Nós estamos aqui em Serra Negra, fazendo o encerramento do PDL, Programa de Desenvolvimento Local de Serra Negra, onde o SEBRAE Regional Campinas trabalhou três pilares principais para desenvolver esse programa. O primeiro pilar trabalhado foi governança. O trabalho do SEBRAE foi primeiro identificar quem são as lideranças que compõem essa governança e, uma vez identificadas, capacitá-las. A gente fez uma oficina de planejamento, onde elas participaram e construíram aquilo que ia ser trabalhado ao longo do ano e também uma visão de futuro. O segundo pilar trabalhado foi o diagnóstico e a capacitação dos atores principais. Os atores principais que compõem o Programa Desenvolvimento Local estão naqueles empreendedores que fazem girar a economia local. Então nós trabalhamos um projeto em Serra Serra Negra com 21 empresas. Com isso, nós capacitamos durante seis meses para que essas empresas atendam melhor seus clientes, recebam melhor os hóspedes, os turistas e as pessoas que venham para consumir no município. E o terceiro e último pilar trabalhado foi políticas públicas e fomento ao empreendedorismo. Nós trabalhamos duas frentes. A primeira frente, a instituição do convênio para a instalação do SEBRAE aqui no município de Serra Negra. A gente vai inaugurar em janeiro, já trabalhou o convênio, já capacitamos os agentes de desenvolvimento que irão trabalhar no espaço SEBRAE aqui nesse convênio com a prefeitura. E outro pilar, a gente está muito orgulhoso de estar fechando agora no encerramento do PDL, que é a cultura empreendedora. Nós trabalhamos nas escolas do ensino fundamental do município de Serra Negra, escolas municipais e estaduais. Capacitamos mais de 35 professores. Conseguimos capacitar através da nossa metodologia jovens empreendedores primeiros passos, mais de 600 crianças. Então, nós estamos diplomando essas crianças também nesse final de ano, entregando para elas a capacitação em educação empreendedora, para fechar com chave de ouro o PDL, Serra Negra. No começo do projeto, quando as professoras começaram a perguntar o que é um empreendedor, como você definiria uma loja, como que você faz uma loja, eles tinham uma noção. Durante o trabalho com o projeto, eles foram conhecendo os passos para se ser um empreendedor, né? Então, eles participaram de toda essa construção do produto que ia chegar na loja. Foi um crescimento muito grande para eles, porque agora eles falam, agora eu sou empreendedor. E muito importante nesse projeto foi a participação dos pais, valorizando o produto final dos nossos alunos, incentivando os nossos alunos a participar desse projeto. Foi muito gratificante para nós, enquanto professora, enquanto município e, no meu caso, enquanto mãe, porque a minha filha participou de todo esse projeto dentro da escola. Eu entrei no projeto com o propósito de agregar valor à nossa propriedade, com a abertura do turismo rural, né? Na visitação da propriedade de café, conhecendo os processos da cafeicultura. Não tinha muito uma base para poder abrir o turismo e isso foi o que o Sebrae nos proporcionou. Bom, parceria da Mosca Turismo com o Sebrae começou numa reunião, uma simples reunião ali aqui no Sebrae de Campinas e propôs para a gente fazer um fan tour na região. A gente embarcou na semana passada para lá, fomos numa vanzinha para Serra Negra, fizemos uma rodada de negociações com profissionais da área de turismo lá em Serra Negra. Foi muito bom. Essa ponte que o Sebrae faz com os profissionais de turismo da região de Serra Negra, com as agências daqui da região de Campinas, tem tudo para dar certo. A gente já está bolando uns roteiros bacanas para 2020. Por isso, para o diferencial, achei exatamente essa ponte que o Sebrae faz. Foi uma surpresa o tanto de atrações que a região tem lá em Serra Negra. A gente visitou pousadas, produtores de cassete, vinícolas, de verde queijo, diversos produtos da região que tem um potencial infinito. Deu para abrir bastante a cabeça para poder trabalhar a região lá de Serra Negra. Tão pertinho aqui de Campinas, com certeza a gente vai estar montando o pacote de 2020 para lá. Legenda Adriana Zanotto